Missional é uma nova nomenclatura que veio para ficar. E ela veio para se referir ao compromisso missionário da igreja dentro do seu ambiente local. Hoje em dia começam a usar missionário cada vez mais para se referir ao seu ministério um pouco mais longe. Mas missional tem essa conotação de como se transformar em uma instituição que faz um impacto onde ela está. A visão missionária da Bíblia faz um panorama de toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. Para falar sobre o papel da igreja e do povo de Deus através dessas escrituras todas. Para abençoar todos os povos da terra. Para discipular todas as nações. Para exercer sua incumbência como instrumento de Deus para a transformação do mundo. O que a igreja missional, ela tem... Esse livro tem um propósito mais específico. Primeiro trabalha igrejas específicas. A igreja de Jerusalém, da Galáxia, da Antioquia e assim diante. Seis igrejas. E olha para essas igrejas perguntando. De que maneira essas igrejas foram fiéis na sua vocação de ser instrumentos de transformação de Deus. Onde essas igrejas estão. Então nesse sentido, a ideia é de buscar... O que significa dentro do Novo Testamento. Essa ideia de missional. Existem alguns livros já que tratam do assunto. Só que o assunto é tratado mais a partir de reflexões mais contemporâneas. Pensando como é que é o nosso mundo hoje. Sugere diversas estratégias. Tem um livro que trata até a questão bíblica. Mas ela é mais ampla. Esse é o único que eu conheço. Que trata a partir de estudos de casos no Novo Testamento. Então ele é bem palpável. É uma maneira de comparar a sua igreja com a ação das igrejas do Novo Testamento. E ver o que essas igrejas têm em comum. As pessoas que vão ler esse livro, imagino, são pessoas interessadas na transformação das suas igrejas locais. Em igrejas que têm mais impacto dentro das suas comunidades. E ela vai fornecer essa comparação com as igrejas do Novo Testamento para verificar se nossas igrejas estão fazendo de acordo. Algumas observações são simples, são óbvias, são mais diretas. Igrejas missionais todas são igrejas que enfatizam muito a oração. Outras não são tão óbvias. Eu descobri, por exemplo, que todas essas igrejas enfatizam a multiplicidade da liderança da igreja. Porque assim espelha o que Deus está fazendo na criação de Novo Céu e Nova Terra. Uma comunidade multiétnica, diversa, que alcança o mundo inteiro. Então isso já aparece nas igrejas missionais. É uma maneira de pensar sobre a sua e a minha igreja a partir dessas igrejas do Novo Testamento.